Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E hoje com o review de quem? Jamaica, dos designers Bruno Catala, Malcolm Braff e Sebastian Pachon. A editora Asmodee Gamesworks, um jogo de 2 a 6 jogadores e que vai levar ali uns 45 minutos, 1 hora. As mecânicas são ação simultânea, rolagem de dados e gestão de mão. Henry Morgan vira o governador geral da ilha da Jamaica. Convidar os seus amigos ex-piratas pra uma corrida anual, pra lembrar os velhos tempos. Então cada jogador é um pirata que possui o seu deck que é igual pra todo mundo. E quem der a volta primeiro na ilha e terminar com mais tesouros, ganha. É um jogo bem bacana e bonito. Vamos pro bloco 2 e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador recebe um deck do seu personagem, mais um tablo com 3 dinheiros e 3 tokens de comida. No seu turno o jogador pega os dados e rola. Ele deve alocar um dado para o dia e o outro dado para a noite. Esse resultado é correspondente às ações que você vai escolher na sua carta. Cada carta tem uma função pro dia e uma função pra noite. Essa aqui no caso é dinheiro de dia e dinheiro de noite. Então o jogador recolheria 2 dinheiros pelo lado de dia e 4 dinheiros pelo lado da noite. Essa aqui é mover pra frente e token de canhão. O jogador moveria 2 casas para frente e pegaria 4 tokens de canhão e colocaria num slot do seu navio. O bacana do jogo é que você precisa pagar o custo de casa a casa que você chega. Então nessa casa aqui o jogador tem que pagar 3 de comida. Ele pega 3 de comida e paga pro banco. Caso ele não tenha os materiais pra pagar, ele deve recuar até uma casa onde ele tenha os recursos necessários para pagar. Então por exemplo, se ele cai aqui e aqui custa 3, ele não tem 3 de dinheiro, ele precisa recuar até uma casa onde ele possa pagar o custo pra ficar com o navio dele. Isso é bem interessante na hora que você vai escolher pra qual caminho você vai seguir. Se você cai onde você tem o tesouro, você pega o token de tesouro, guarda e pega uma carta do tesouro. Essas cartas, elas tem várias funções. Essa aqui você perde ponto de vitória, cartas que dão bons de combate, cartas que dão slot extra no seu navio. Enfim, tem sempre uma surpresinha pra você ali. Quando dois jogadores ocupam o mesmo slot, rola um combate. Como é que funciona? Cada jogador rola um dado e compara o valor. Quando você tira um símbolozinho de explosão, você já ganha a luta. Mas quando você tira um valor, você vai comparar o valor entre os jogadores. Porém, cada jogador pode gastar token de canhão pra aumentar o resultado do seu dado. O jogador que ganhar o combate vai escolher um slot do navio adversário e pegar todos os recursos que tem dentro dele. Essa parte de recursos é bem importante. Quando você coloca os componentes aqui, você não pode colocar novos componentes nesse slot. Só em outros slots. Por exemplo, aqui eu tenho quatro canhões. Se eu pegar mais três canhões, eu não posso pegar esses canhões e colocar aqui. Eu tenho que colocar em outro slot. Mas nada impede de quando você estiver com bastante locais ocupados, você descartar um conteúdo e colocar um novo no lugar. Os pontos de vitória são definidos pela colocação, por quanto de moeda você tem e pelos tesouros que te dêem bônus. Vamos agora para as considerações finais. Qual é a minha dica pra quem tá jogando Jamaica pela primeira vez? Nem sempre andar só pra frente é a solução. Mesmo ele sendo um jogo de corrida, às vezes é jogo você andar pra trás pra poder pegar um tesouro que você deixou de pegar ou atacar um navio que esteja mais fraco que você e você conseguir pegar mais tesouros dele. Então fica ligado nisso que nas cartas você pode escolher andar pra trás ou pra frente. Então tem horas que é jogo você fazer essa opção de andar pra trás. E o que eu acho do jogo? Pra começar a minha nota, 7,5. Eu acho ele um ótimo family game, um ótimo party game, um ótimo jogo pra quem tá começando no hobby. Você quer pegar aquele seu amigo que acabou de chegar? Ele é um ótimo gateway. As regras são simples e é bem fácil de entender e não tem dependência de idioma. Mas o que sempre me chamou a atenção no Jamaica é a arte dele. Pra mim, ele é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. É difícil você ver um jogo onde o Bruno Catala esteja envolvido e ele seja feio. Eu já ouvi uns amigos meus falando que tem uma edição de colecionador que é dentro de um baúzinho que é sensacional. Mas a edição normal já é bem bacana. As cartas de ação, quando você encaixa elas uma do lado da outra, elas compõem uma grande paisagem. Isso é muito maneiro. Jamaica é uma ótima opção pra uma editora nacional trazer. Como ele tem pouca coisa pra traduzir, só os livros de regra, seria uma produção fácil. E por ser um jogo de regras simples, seria muito bom pra abrir um mercado, pra trazer novos jogadores. Então fica a minha dica grátis aí pra vocês, hein. Então rapaziada, é isso aí. Se liga no último Aftermath Extra que teve. Eu falo sobre a ação promocional do Top Editor que tá rolando aqui no canal. Fica ligado que vai ter jogo sorteado pra geral. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Dá aquele curtir pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários se você já jogou Jamaica. O que você acha dele. Um forte abraço e até mais. E aí